Que atinguei a partir do número 1300, beleza? Bahia Vila Madalena Depois de termos passado no vídeo anterior pela Delfina, né? Volumização, o nome dessa avó aqui é a Delfina Na vila anterior a esse, ó Vou atinguei aqui do lado da Vila Madalena, tá? Deixa eu comecei o vídeo ali a partir do... Dos 1300, 1400 Barapiraca Tem um vídeo também da Praça Cazuza, pessoal sentido Aqui onde eu estou indo Vila Madalena Deixa o marézinho, quase lá na frente Vila Madalena, de risa Vila Madalena Inactividade Circunferência, pessoal, quem está dentro Sempre a preferência de quem está dentro, beleza? Francisco Isolde aqui Essa rua aqui é de Joma Coelho Quando eu filmei a rua Praça Cazuza para vocês, eu desci ano, tá? Praça Cazuza está aqui, do lado direito ou de cima Rodou Rosa, Rosalvo aqui já A Natingui ficou pra trás Vamos contornar aqui Sentindo a Natingui voltando Aqui eu acesso a Felipe de Gusmão Onde eu passei na Praça Cazuza, beleza? Aqui essa rua que soube aqui é a Nazaré Paulista Voltando aqui a Natingui Duas mãos, legal quando é essa Avenida das Corujas, número 584 É uma palaca, não tem nada a ver Aqui é a rua Don Rosal Aqui É a Avenida das Corujas mesmo, pessoal Tá uma confusão ali De placa ali, pessoal Quem passar aqui vai Aqui, a Natingui é aqui, tá? O início dela Depois da Rota das Corujas Depois da Rosalvo, aquela que eu falei o nome Ela tá uma confusão ali Tinha outra placa lá na frente O início da Natingui, tá? O início da Natingui, tá? Corujas, né, de alívio Agora eu não entendi por que lá está os dois nomes, né? Parar o carro Pegar a câmera e mostrar Deve ser... Agora eu tenho que saber, né? Tá uma confusão ali Qual que é a mais antiga, né? Uma emidona, outra ali Tá uma confusão terrível ali Aqui, vamos lá na Rua Lira Vamos acessar essa daqui Rua Judite Vamos entrar aqui Judite com a Pascoal Vita E nós vamos agora entrar na... Agora sim, na Rua das Corujas Só pra vocês entenderem, quer ver? Vou tentar sair lá Pra me mostrar a confusão que tá lá Nas placas lá Por isso que eu Resolvi entrar ali na Lira E voltar aqui, tá? Aqui, ó Vamos ver o nome dessa daqui, ó Nossa, aqui é a Rua Natingui, né? Vamos aqui, ó Voltei aqui Eu quero mostrar pra vocês Uma confusão lá Vamos provar que tem uma confusão aqui Natingui aqui, olha... Natingui aqui, 159 Natingui aqui Aqui sim, o início da Natigui 88 Com essa praça Agora vamos lá, a confusão está aqui Vou tentar parar do lado A de já uma coelha aqui Vamos, fiz com alerta aqui Vamos tentar entender aqui Vamos lá Ainda não apareceu o nome aqui Vamos devagar Ali eu já vi que está no 400 Acho que ela vai virando a direita Vamos tentar entender aqui Vou explicar para vocês melhor aqui Vou mostrar para vocês aqui Nessa esquina Vou mostrar aqui Avenida das Corujas Esse quarteirão aqui É, está certo, é isso mesmo Aqui Dom Rosalvo E aqui Colocaram aqui no prédio Eu tinha falado para vocês Está vendo? Avenida das Corujas 584 Olha a confusão Viram aí? Conseguiram captar? Aí, olha Está vendo? Agora vamos mostrar desse outro lado aqui Para vocês aqui O negócio Olha lá Viram? Do lado Rua Donzo Rosalvo Rosalvo E tem aqui nesse prédio Avenida das Corujas Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui de novo Está uma confusão tremenda Visconde de Ará Ruama Aqui Vamos voltar aqui Aqui Viu aí? Olha aqui A placa aí Pessoal Olha o nome Dom Rosalvo E do outro lado lá Alguém colocou E lá está da Corujas Quer ver? Vamos ver daqui Deixa eu parar aqui o carro Olha aí Aqui do lado Vem lá? Olha lá agora Lá na frente Olha 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 o número do prédio Das Corujas E aqui agora Viram? Colocar aqui no painel Vocês vão ver Olha aí Olha onde estou parado Beleza? Aqui Dom Rosalvo Agora aqui Olha Aí Está vendo? Avenida das Corujas Então aquele quarteirão A partir daqui É a Dom Rosalvo E esse aqui Até Nanatingui É a Avenida das Corujas Beleza? Sim Mas lá no prédio Vocês viram A placa e o número do prédio Na Avenida das Corujas Está aí A prefeitura aí Corrigiu o erro Beleza aí Vamos lá pessoal É o canal Space City Suites Aí Com vocês aí pessoal Aqui Vila Madalena Então Está Somarezinho Então aqui Avenida das Corujas Engraçado que aqui Está marcando mesmo Olha 508 Lá deve ser 500 É uma confusão Tremenda aí Mas enfim Então é lá a placa As Corujas Onde eu parei Logo na hora Que eu vim daqui Olha lá Nativir Começa aqui Beleza? Vamos lá Está dentro do círculo A gente tem que dar preferência Pessoal Vamos lá filmando aqui A Nativir Agora Eu provei para vocês Que Algumas coisas erradas Ali Naquela rua Nas duas ruas Lá tem uma confusão Ali de números E a prefeitura Não corrigiu Bacana Essa avenida Aqui Né Pessoal E do lado esquerdo De meio Lá para cima Está As Picoel Está Fradi Coutinho Sabe As outras Tem bastante barzinho Aqui Na noite Da Vila Madalena Do lado esquerdo Olha só Pessoal Cadê o Fino Aqui No vídeo anterior E do lado esquerdo Aí Padaria Letícia Aqui Vermelhinha Letícia E vem muito Aí o Casagrande Beleza? Casal Aqui Ativinha Para vocês Aí na Íntegra Dezessete horas Vinte e três minutos Vinte e três graus Primeiro dia Augusto De dois mil e vinte e dois Descendo a noite Aqui No sentido Pinheiros Creio que não é Vestando em Pinheiros Aqui Agora Tá bom? Ativinha Já do lado De Pinheiros Lá onde eu estava Confirando a roça Pessoal Se eu continuar Sendo lá para cima Pela Nazareca Eu falei para vocês Paulista Subindo ela Direto lá para cima Direita Aí estou penteado Beleza? Lado esquerdo Lá em cima Sentido Lapa E do lado Direito Sentido Centro Continuando aqui Com a Maconis Mati Com a Maconis O canal Especial Street Né pessoal Um canal Recheado de ruas Da cidade De São Paulo Aqui ela já Virou duas mãos Só descendo Agora Mão única Terminou aqui Pessoal Vamos lá Pedroso de Moraes Eu creio que foi aqui É isso mesmo Aqui Eu creio que foi aí Do outro lado Ali não era mais não Pinheiro Já estamos Ali é a direita Entrando aí A direita Aqui Ali é a Faria Lima O final da Faria Lima Aqui Finalmente filmar ela toda Pra vocês A Faria Lima Aí tá Pedroso de Moraes Tá bom Então é isso É isso daí mesmo Pessoal Lado esquerdo aí Vila Madalena Lado direito aqui Pinheiros Beleza Sentido pra Direito Sentido pra Pra esquerda aqui Mais Vila Madalena Sentido mais aqui Pra direita Pinheiros Tá bom Aqui Eu creio que seja Diviso entre os dois Bairros aqui A Pedroso de Moraes Assim mais ou menos Tá Também complexo Aqui os bairros Às vezes Se tem morador Aqui você tá Na Vila Madalena Fala que é Pinheiros Aí tá em Pinheiros Fala que é Vila Madalena Tem uns lances Aqui assim Mais ou menos CEP Na hora que você recebe Encomenda Essas coisas Né Às vezes Quem mora No bairro Aí vem Um bairro vizinho Assim Mas Mas não tem como Saber às vezes A divisa Exatamente Como é Tá Até mesmo Se for colocar na busca O nome de um bairro a vez Tem muitos bairros Aqui Tem três nomes De bairros Né Pra colocar A deslocação Beleza? Aqui nós estamos na Inácio Pereira da Rocha Vila Madalena Tá numa saída franco aí Essa daí Essa daí Royal Bebidas Aí Que legal Fim Tipo Container Né Aqui do lado Madeirado Aí era onde era antigamente O Morrison Bar Na Era muito antigo Na Vila Madalena Tá Quem não conhece Aí Era aí O Morrison Bar Morrison É só Não sei se O vocalista Do The Doors Que tinha esse nome Né Não sei se Foi a homenagem a ele Mas não existe mais É mais de 20 anos Né 30 Aqui Morado com ele Aqui Esquerda Essa é Com eu Você viu Olha lá Na direção Que eu tava Olha lá Nath Do lado esquerdo Lá pra baixo Pra vocês Entenderem aí É só isso Daí Pela Fidalga Agora há pouco O Cemitério Da Vila Madalena Eles Morar Aqui Já Tá Temor Luz Morar Aqui É o antigo Rose Bombom Né Lá de isqueiro Aí depois Virou Rose Fleck Rose Uma coisa assim Aí foi mudando Teve vários nomes Depois Aí hoje em dia Se encontra fechado Não sei o que é Até aquela banda lendária Dos anos 80 Zig Zig Scutini Que tocou aí Cantou aí Quando era Rose Bombom Beleza pessoal É isso aí Tá Talvez Morar Vamos Serra Ali É Rikshawa Não sei o que É Rikshawa Tá Esquerda E volta Com a Madalena Sentido Trocanteado Né E aqui Sentido Jardins E Rebolsas Cadíaco Vejo essa primeira Do de Azevedo Rebolsas Brasil Vai sentir Liberapuera Vinda Mariana Vai lá Sentido Vão Açú Beleza Valeu aí Pessoal Falou aí Até o próximo Registro Tinha uma rua Da cidade São Paulo Trechos Valeu E aí E aí Obrigado por assistir.